Os jovens do estúdio vão trabalhar agora para si, que está em casa. Mas o pessoal vai curtir a nossa nova música. Após o colo e descolou, vai cair o Luísa que se lumuna. Não vai rir! Não vai rir! Não vai rir! Não vai rir, ninguém é capaz de me parar, porque sou tipo água salombra. Detesto quem fita que come bobra, mas sim, que mais que a cobra. Gota mafi, valeu a dobra, 2009 comando a montra. Otafacaré, puto, reza, sambila a joelha e reza. Comida boa, meti na mesa, antes de cantar, treinando a festa. Já marquei golos de bicicleta, estou rodeado de muita craqueza. Já namorei com a dama Marcia, deu corpo fatal, como o Barcelona fez no Chelsea. Luísa que se lumuna. Não vai rir, não vai rir. Luísa que se lumuna. Não vai rir. Luísa que se lumuna. Não faz daça que está pato, ei reza. Luísa que se lumuna. Não faz daça que está pato, ei reza. Não maia. Luísa que se lumuna. Não faz daça que está pato, ei reza. Luísa que se lumuna. Sei que vos custa acreditar, mas sou ainda bem rir, rapá. E esses putos pa se calar. KKKKKKK Luísa que sou no mundo Eu sou da raça das casas o mundo Onde eu perro, deixo um picante, deixo um arté Existe um dinheiro negro e presidente Tanto na cidade, estado no quieto Encontro gente, gente inocente, gente, não é gente Por isso não demos confiança Nos reino anima, tu e sebra, eu sou margasa Por isso mano, não se compara Manda um xarote pra nunca parar Luísa que sou no mundo Não bota, se aqui está pra tu iré Luísa que sou no mundo Mato, mano, não é isso, não, maia Luísa que sou no mundo Não bota, se aqui está pra tu iré Luísa que sou no mundo Bota de Luainu, não, maia Luísa que sou no mundo Não bota, se aqui está pra tu iré Luísa que sou no mundo Afonso Luainu, não, maia Dinamite verbal, como mulher ciclomestual Não sou ciba, não sou ambão Não sou açouga, não sou sal Não sou sambila, não sou marçal Não sou si bem, não sou simal Mas sou a capacidade vocal Pra deixar o morrão, menos mal Mesmo a ser chamado de anormal Tenho corda, vou em casa E a estigma, vou oferecer no municipal Preciso como água da empal Pra arrebentar com o bolso neurônio E aterrorizar o bolso ciclano E escarrar no bolso imunil Tô chate da mamãe, nunca pensei no matrimônio Prefiro ser filho de Deus Do que ser filho do demônio Miguel Neto, direto conosco Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau